Galera, desde o lançamento da beta do CS2, uma faca tem me chamado muita atenção, ela era assim no CSGO, estamos falando da Karambit Game Adopter Phase 3, com alguns patterns em especial, que tem a nomenclatura Max Cyan, Cyan é a cor que tá na ponta da lâmina, mas olha só a transformação dessa faca no CSGO pro CS2, mano, ficou completamente, absurdamente mais bonita, e a galera na comunidade de skins tá chamando essa faca de fake blue jam, e olha, eu concordo, ela parece realmente uma blue jam falsa, e na moral, Karambit Game Adopter Phase 3 no CS2 é tendência, é o hype, existem alguns patterns que a Cyan fica bem exposta ali na ponta da faca, como a gente viu, e hoje eu tô aqui no K-Drop, porque eu vou tentar, no Upgrader do site, pegar uma Karambit Game Adopter, e vou trazer ela pro meu inventário, vou inspecionar e vou ver se eu consigo tirar uma Phase 3 aqui do K-Drop, quem dera se ela vier com bastante Cyan. E galera, essa cor esse ano é uma das cores que vem aí nessas facas Game Adopter na fase 3, e o Overpay é gigante, então tipo assim, se a gente conseguir pegar essa faca aqui por 2 mil dólares no K-Drop, depois eu posso vender por muito mais, cara, é um Overpay de tipo 100% no mínimo, se for Max Cyan, é claro. E bom, o que eu pensei em fazer? Eu vou começar abrindo uma caixa premium, vou abrir uma caixa real, e se cair uma coisa boa aqui, eu já vou tentar fazer um Upgrade, se não vier, a gente guarda o item, vamos lá, caixinha de 315 dólares, pra começar, vamos brilhar, vamos brilhar, M9, ai, boa, mano, boa, se fosse a lua ia ser ruim, 182 dólares, tome. Mano, comecei muito bem, mas não é essa faca que eu quero, eu vou vir antes fazer uma batalha, porque tipo assim, se eu tentar um Upgrade aqui ainda, eu não tenho muitas chances, tá ligado? Eu quero poder fazer alguns Upgrades, pelo menos umas 3 tentativas, pra pegar essa faca em uma delas. Bom, pra isso eu vou fazer uma batalha, pra conseguir várias skins, não tem nenhuma batalha High Tier criada, então eu vou criar uma batalha eu mesmo, e vou colocar uma caixa dessa Raul, que a gente abriu agora no final, mas antes eu vou colocar 4 caixas mais baratas, né, que são as caixas Serpent, e ó, vou chamar já um bot pra ser rápido, e vão abrir 5 caixas, o vencedor dessa batalha vai levar 10 skins. 10 skins, cara, eu queria muito pegar essas 10 skins pra já fazer Upgrade com elas, duas skins iguais, mas a minha tem um float melhor, é, então eu tô começando ali com 7 dólares de vantagem, vamos lá, segunda skin. Agora eu acho que não vai dar bom não, mano, empatou, empate técnico, terceira caixa, bora. Nossa, velho, pior que vai ser só na caixa da Raul, que vai sair algo decente mesmo, eu não acho que vai vir uma faca aqui agora, bora. Nossa, velho, não mesmo, só M4. Ó, eu tô com vantagem, cara, tô com vantagem, 23 horas de vantagem, luvas nos dois lados, putz, perdi, caraca, velho. Eu vou colocar uma caixa que talvez me dê um pouco mais de chance de cair faca, que é essa caixa da cobra, e ó, na moral, agora eu quero pegar todas essas skins aqui e fazer Upgrade com elas, mano, vamos ganhar. Faca logo de cara eu quero, mano, numa caixa cobra eu quero que caia uma faga pra mim, no mínimo, essa Caneo Rider aí, quebrou, hein, quebrou, bote do CSR, mano, PQP, velho. USP Whiteout, não, Whiteout não, como é que é o nome? Kill Confirmed. Esse bot do meio aí tá, tá me destruído, velho. Ah, beleza, eu peguei Kill Confirmed também, mas daí começou a dar ruim pra mim, mano, 70 dólares atrás, velho. Aí já era, aí já era. A casa imove, mano, o que tá acontecendo, cara? Na caixa da Raul tem que vir uma foca boa. 3, 2, 1 e... Perdi de novo, cara. Aí, mano, eu vou fazer um X1 com o bot terminando com a caixa mais cara do site, que é a caixa Lory, velho. Vamos destruir, o último item tem que ser absurdamente caro, e aí eu pego essa skin e faço um upgrade com ela. Essa vai ser a skin que eu vou conseguir fazer upgrade pra Game Adopter, tô cantando já, mano. A skin que o bot dropar na caixa Lory, eu vou começar com ela pra fazer o upgrade, velho. Que ela vai ser minha, tá tudo tranquilo, 13 dólares de vantagem, mas duas caixas baratinhas, não deu bom aqui, mas tudo bem. Pouca vantagem, velho, não tem muita vantagem não, cara, só na caixa Lory que a gente vai ver quem é quem, tá ligado? É agora, mano. Caraca, velho, que se lasca esse bot aí que eu vou ganhar dele. Agora, boa, baioneta, Tiger Tooth, mano. Mil dólares, velho, caraca, velho, isso aqui vai ser bom com o upgrade. Bom, juntamos já alguns itens, e eu julgo já ser o suficiente pra conseguir fazer um upgrade pra Carambit Game Adopter, cara. Agora, o que eu tô pensando é o seguinte, eu falei que eu ia tentar um upgrade com a Navadia, né? Porra, o cara adorou pôr uma Navadia, irmão, podia ser uma coisa melhor. Mas vamos deixar esse aqui pro segundo upgrade, a Navadia com adicionais. O primeiro eu vou colocar essa M9 Lory, e vou colocar 40% de chance, com algumas skinzinhas aqui, cara. 40% de chance já tá muito bom, e dá pra dar certo no primeiro. Em 3, 2, 1, vou deixar onde tá. Pimba, 41% de chance pra Carambit Game Adopter, e... Ah, velho, raspou, mano, raspou, mano. Agora é a hora que eu uso a Navadia, meu Deus, achei que ia ganhar. Não foi de primeira, mas tudo bem, cara. Eu vou usar a Navadia do inimigo, vou usar minha baioneta Tiger Tooth, tenho 50% de chance. E se não der certo, na moral, não é possível. 3, 2, 1, bora. Carambit Game Adopter. Ah, não, de novo deu errado, velho. Fiz uma batalha que se eu ganhar, eu tenho muito item pra fazer upgrade pra essa Carambit Game Adopter, velho. Vamos lá, mano. Contra dois bots, a Caixa Lory no final tem que me dar de novo um drop insano, mano, pra eu recuperar esse prejuízo aí, velho. Nossa, vem uma vulca ali, ainda bem que ela veio, putz, bem ruinzinha mesmo. Última caixa barata e agora vem a Caixa Lory, mano. Em 3, 2, 1, que drop algo insano pra mim. Ah, a luvinha, mano. Criei a mesma batalha de novo, terminando com a Dragon Lory. Eu quero pegar os 3 drops que vierem nessa Caixa Lory aí. Bora, mano, bora. Caixa Serpent só pra esquentar os motores. Agora vai vir a terceira Caixa Serpent. Vamos ver. Ó, é agora, mano. É agora, na Caixa Lory. Me segura, velho. Tem que dropar uma faca insana. 3, 2, 1. Ah, não, velho. Tá de sacanagem. Bom, galera, eu não tô me dando bem nas batalhas hoje, então eu vou pegar e abrir duas Caixas Lory. E com o que vier aqui, eu vou fazer um upgrade. Na moral, mano, vai. 800 dólares nessas duas caixas. Pelo menos uma skin boa. Putz. É a hora, mano. 25% de chance de dar certo esse negócio. 3, 2, 1. Tá na tela. Upgrade. Com vocês. Não vai dar, mano. Não vai dar, mano. Eu vou fazer o Tudo ou Nada agora. 3 Caixas Lory na batalha. Meu Deus, mano. Meu Deus. A primeira. Caramba, ticão e som web. Nossa, mano. Nossa. Destruir na batalha. Destruir, velho. Pra recuperar. Pra recuperar tudo. Luvinha. Tá bom. Mais uma faca, mano. Uma segunda faca boa. Isso aqui acaba bem pra gente. Alga que rabara, mano. Não tá ruim. Ganhei tudo. Ganhei tudo. 3 mil dólares. Agora é pra trazer pra casa a carambite. Mas na moral que eu já perdi muita skin, velho. Se esse upgrade der errado, eu vou ficar muito puto. Vou ficar muito puto. 55% de chance. Tá na tela. Vai. 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 Vai, que drop. Para. Para. Antes de pedir pro meu inventário essa carambite, eu vou vender tudo que não é ela. E na moral, eu vou acertar uma batalha aqui que é pra destruir, velho. Uma caixa da Raul e uma caixa da Dragon Lore contra dois bots, mano. Me segura que eu vou dropar agora uma Raul, velho. Tá na tela. Primeira caixa. Nossa, velho. Nossa. Veio uma Survival's Lawyer. Ferrou, velho. Ferrou. Segunda caixa. Caixa da Lore. Bora. Bora. Vem meu drop. E me nove, Lore. E me nove. Cinco mil. Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Meu. Quanto que tá valendo essa faca por causa do CS2? Meu. Meu. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. E veio de brinde a carambite Black Lemonade. Que eu não vou querer ficar com ela. Mas na moral, irmão do céu. Olha esses dois monstros. Vou atualizar. Olha esses dois monstros no inventário. Cê tá doido? Mano, eu primeiro quero coletar a carambite Gamma Doppler. Agora é a hora que a gente descobre se tem alguma carambite Gamma Doppler no estoque que é Phase 3 com Cyan. E, cara, essa M9 Dory, como que ela tá custando 5 mil dólares? Eu lembro dela custar cerca de 3 mil dólares quando eu tava aqui na página de upgrade. Antes do CS2 ser anunciado, né? Como que ela tá 5 mil dólares? E eu peguei, velho. Caraca. Ô, que lucro. Eu tô com 6 mil dólares de balance mais 7 mil e 500 dólares de facas. Mano, que estouro, velho. Que estouro, mano. E, galera, tô dando refresh aqui, atualizando a minha Steam, cara. Mas, às vezes, demora um pouco se a faca não tá em estoque, cara. É isso que eu tô pensativo. Ó, chegou, mano. Chegou. Tinha uma no estoque. Na hora. Phase 3? Tá escrito Phase 3, mano. Vou inspecionar ela no CS2. E tá aqui a faca. Carambite Gamma Doppler. E veio o Phase 3, cara. Agora, esse aqui é o Backside. Eu vou virar. Se tiver com bastante cyan, que é essa corzinha aqui. Só que na ponta, na lâmina ali, é perfeito, mano. Aí eu fico com ela. Vamos ver. 3, 2, 1. Ah, não é exatamente o que eu estava esperando, cara. Não é, não é, velho. Não é aquela faca que a gente estava vendo, mano. PQP. Bom, eu posso recusar essa troca e pedir de novo a faca. Mas essa daqui não é uma Fake Blue Jam. Por ser Phase 3, já era vantajoso aceitar. Ela é mais cara, por exemplo, do que a Phase 1. Mas ela não tem o pattern de Max Cian no Playside. O Cian dessa faca aqui, tá aqui no Backside, tá vendo? Bom, vou recusar a troca e vou tentar tirar ela de novo. Ó, galera, não tô dando sorte hoje. Eu já recusei a proposta algumas vezes e recebi toda vez essa mesma faca. Portanto, eu vou deixar aqui essa carambite Gamma Doppler no inventário. E daqui 24 horas eu vou tentar tirar de novo. E se não vier uma Fake Blue Jam, eu vou esperar, acho que mais um dia, tentar tirar. De novo, algumas múltiplas vezes. E eu viso vocês no meu próximo vídeo do Keydrop o que rolou com essa faca. Se você colar aqui no site, não esquece de, ao adicionar fundos, usar o código login pra você garantir os 10% de bônus. O Keydrop hoje é o maior site de abertura de caixas do mundo. E eu confio demais, mano. O site tá top. Tá rolando evento do Major. Então aproveita aí essa chance. Também tem sorteios aqui pra você participar e ganhar algumas skins de graça. E o evento do Major, onde você também pode ganhar várias skins grátis. Um abraço. Tamo junto. Falou. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.